Oi, gente! Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer tipo aquela tag, o que tem no meu celular. Vai ser um tour aqui pelo meu celular. Eu vou mostrar pra vocês todos os aplicativos que eu tenho. Tem muito aplicativo aqui que é muito útil pra mim, que eu uso muito no meu dia a dia. E vocês também sempre perguntam quais os aplicativos que eu uso pra editar foto, pra editar vídeo. Já tem também um vídeo aqui no canal, mais recente, que eu mostrei como que eu tô editando as minhas fotos ultimamente. Mostrei tudo, então se você quer algo mais específico, eu te indico esse vídeo, né? Algo mais específico sobre fotos. Mas aqui eu vou dar várias dicas de aplicativos que eu gosto bastante. Então eu espero que vocês gostem, que ajude vocês com alguma coisa. Se você já gostou dessa ideia, clica em gostei e se inscreve aqui no canal pra acompanhar as próximas dicas. E é isso, vamos lá! Essa primeira tela aqui, eu não vou nem falar muito sobre ela, porque são aplicativos que já vêm no iPhone, né? E tal. Na segunda tela, vocês conseguem perceber, gente, que tá tudo organizadinho. Mas não era assim. Eu separei tudo por foto, trabalho, vídeo, lazer, espiritual, não sei o que. Eu separei todos os aplicativos aqui, porque quando eu fui ver, assim, tava muita coisa e muita coisa bagunçada fora de ordem. Essa primeira pastinha é de fotos e eu coloquei aqui todos os aplicativos que são só pra edição de foto. E eu confesso que nem sempre eu uso todos, né? Tem os que eu uso mais. O primeiro é o Visco, que eu uso ele já tem muito tempo, né? Quem me acompanha sabe e eu gosto bastante dos filtros, mas ultimamente eu tô usando ele pra colocar o efeito granulação. Tem o Lightroom, que é o que eu tô usando sempre agora pra editar as minhas fotos. No momento, um dos melhores editores de foto. Tem o Afterlight, que eu gosto de usar ele pra colocar um efeito de foto envelhecida ou colocar algum efeito mais vermelhinho, assim, no canto. Enfim, pra deixar a foto mais vintage. Tem o Facetune 2, que eu uso ele mais pra corrigir coisas, sabe? Pra limpar alguma coisa na foto, pra realçar cabelo. Enfim, ele é mais pra correção mesmo. Tem o PixArt, que eu uso ele pra fazer miniatura de vídeo. Eu gosto bastante de fazer nele. Sabe quando eu me contorno, assim, na miniatura dos vídeos? Geralmente eu faço nele. Eu acho ele muito prático e muito fácil de usar. Tem o Canva. Gente, o Canva é um aplicativo que acho que todo mundo deveria conhecer. Ele é um aplicativo pra você fazer design se você não sabe fazer design, entendeu? Lá tem como você encaixar as fotos que você quer. Você escreve, já tem os modelos de fontes pronto lá. Então, assim, é muito, muito prático. E o legal dele é que ele tem um modelo pro Stories, tem modelo pro Instagram, pra capa de Facebook, cartaz, banner de coisa. Até mesmo fazer logotipo tem como você fazer lá. Gente, sério, ele é muito, muito prático. Tem esse Color aqui, que ele é basicamente o mesmo do PixArt, só que ele é mais específico só pra desenho. Tem esse Dalgona, que, gente, eu confesso que eu não uso muito esse aplicativo, mas ele é pra colocar uns efeitos vintage. Ele é bem legal, caso você queira fazer uma foto, assim, com efeito bem vintage, como se fosse uma foto bem antiga mesmo. Tem o PixLR. Eu nunca sei como que fala o nome desse aplicativo. Mas eu gosto dele pra fazer montagem. Ele é um aplicativo que, basicamente, eu uso ele mais pra fazer montagem, mas ele tem como você colocar filtro, colocar esses efeitos vintage também. Tem o Uji, que ele é como se fosse uma câmera. Eu já falei dele pra vocês. Quer ver? Deixa eu tirar uma foto aqui só pra vocês verem. Ó, vocês viram aí que ele deixa a foto com esse efeito bem vintage, como se fosse uma câmera antiga. Aquela câmera antiga lá. Tem esse Rookie Cam. E eu acho esse aplicativo muito legal, porque tem como colocar vários filtros. E olhem só, gente, os filtros deles são muito lindos. Nossa, vocês estão vendo toda a minha bagunça aqui, todo esse bastidor. Ó, eu acho os filtros dele muito, muito lindos. Ó, tem alguns que são pagos, tipo esse. Mas esses primeiros aqui, que são todos grátis, eu acho eles muito... Nossa, inclusive eu tinha até esquecido desse aplicativo. Nossa, quero voltar a usar. Tem uns filtros bem lindos. Tem o Fuji, que eu acho ele muito legal também. Que ele é no mesmo estilo desse anterior, do Rookie Cam, que eu mostrei pra vocês, ó. Ele tem os filtros prontos. E é bem legal também. E tem o outro Facetune aqui, porque o que eu mostrei anteriormente pra vocês é o Facetune 2. Esse aqui é o 1. Eu gosto mais do 2, porque ele tem mais funções. Mas eu tenho o 1 aqui também, caso precise. Tem o Instasize, que ele basicamente era pra... Sabe quando o Instagram não permitia que você postasse foto sem ser quadrada? Ele era pra isso, sabe? Só que hoje em dia, como tem jeito, eu nem uso ele muito. Só se eu for fazer alguma montagem mesmo. Tem esse aplicativo Unum, que eu amo ele. Ele é um aplicativo pra organizar o feed. Ele basicamente te mostra como que vai ficar a foto se você postar ela no seu Instagram. Aqui, vê? Ó, tem como você adicionar as fotos aqui. Aí você muda de lugar. Você arrasta, você troca. Enfim, então você tem uma prévia de como que vai ficar o seu feed do Instagram. Eu uso ele bastante. Tem o Momento. Ele é pra fazer GIF. Eu acho ele muito legal. Eu amo os efeitos que tem nele. Eu acho que fica bem legal pra fazer GIF. De foto é isso. A próxima pastinha aqui é trabalho. Nela eu coloco todos os aplicativos que eu uso pra me organizar, que eu uso pra colocar arquivo, enfim. O primeiro é o Drive. Ultimamente eu tô usando bastante os aplicativos do Google, porque eles são muito práticos. E, gente, eu comprei um espaço nele e aí eu, gente, eu jogo todos os meus arquivos lá. Fiz backup de foto neles. Eu coloco todos os vídeos que eu tenho que mandar pro meu editor lá. Eu coloco todas as fotos, todos... Enfim, todas as coisas, todos os meus arquivos eu vou colocando lá. Tem o Apresentações. Gente, esse aplicativo aqui, ele é incrível pra você montar apresentações mesmo. Sabe o PowerPoint? Ele é tipo PowerPoint, só que eu acho ele melhor ainda. Ele te disponibiliza alguns modelos de apresentações que são incríveis, sabe? Então aqui, ó. Tem como você fazer álbum de receitas, livro de receitas, álbum de fotos, proposta de consultoria, apresentação de protótipo, projeto de ciências, plano de aula. Sério, eu acho esse aplicativo incrível. É só você ter uma conta do Google que você tem acesso, tem como você usar no computador também. Que na verdade não é bem um aplicativo, é tipo uma plataforma, né? Você entra lá no site, você também consegue usar. Tem o Google Agenda, que basicamente eu uso ele pra anotar os meus compromissos e tal. Tenho planilhas, que eu uso pra... Quando tem que abrir alguma planilha, então eu já deixo aqui. Tenho documentos. Nesse aplicativo de documentos, eu uso pra fazer roteiro de vídeo, pra escrever algum texto quando precisa. Enfim, ao invés de usar o Word, eu uso esse documentos que eu acho ele bem mais legal. Sei lá, eu abro o documentos lá no meu computador, né? Escrevo pelo site e tem como eu colocar ele pra ficar disponível offline, né? Então eu não preciso ter internet pra abrir aquele arquivo. E é legal também que eu consigo abrir no meu celular depois, porque eu tenho um aplicativo aqui no meu celular. Então o Drive, o Apresentações, o Google Agenda, todos esses aplicativos eu consigo fazer isso, sabe? Eu consigo usar no meu computador, no meu celular e fica tudo sincronizado. Eu acho muito prático. Tem esse aplicativo que ele é um gerenciador de página do Facebook, então a minha fanpage eu consigo gerenciar por aqui. Tem o Google Fotos, que é basicamente a mesma coisa do Google Drive, só que ele fica mais específico aqui, só foto. Tem esse aplicativo que chama Evernote. Eu não uso ele muito, mas ele é como se fosse um bloco de notas, que tem como você sincronizar também no computador, você baixa o aplicativo no computador e no celular também, por isso que ele é prático. Tem esse GoToMeeting, que é como se fosse um Hangout do Google, tem o Hangout aqui também. Tem o PayPal, que é uma plataforma de pagamento, né? Um aplicativo mais voltado pro financeiro. E tem a pastinha de vídeo aqui agora, que eu vou mostrar pra vocês. Nessa pasta de vídeo, tem esse aplicativo Câmera+, que eu baixei ele aqui, mas eu nem sei que aplicativo é esse. Eu acho que ele é um de efeito de foto também. Tem o Snow. Gente, eu descobri esse aplicativo, ele é muito legal. Ele tem vários efeitos de vídeo e o pessoal tá usando muito pra gravar stories. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês alguns efeitos dele. Parece os filtros do Snapchat, os filtros do Instagram. Olha que bonitinho. Ele tem os filtros do... Tipo os filtros do Stories. Nossa, esse aqui é... Nossa, minha cara assustadora. Esse aqui eu acho ele massa, olha. Ah, eu gosto. Esse é top. Gente, sério, é muito massa esse aplicativo. Tem esse Cura Cura, que ele é pra deixar as coisas brilhando. Eu tô te usando aqui de cenário. Pra deixar as coisas brilhando, ó. O próximo é o 8mm. E ele tem vários filtros muito legais. Minha irmã que ama usar ele pra gravar vídeo. Fica muito top, eu gosto bastante. Tem esse aplicativo que eu tô usando ele muito. E vocês tão me perguntando muito qual que é. Que é o InShoot. Eu tô usando ele pra editar vídeo, pra postar no Stories, pra postar no Instagram e tal. Esse videozinho aqui eu editei nele. Ele tem vários filtros legais, tem vários efeitos diferentes. Sério, ele é muito legal. E sabe aquelas montagens pro Stories? Deixando o fundo rosinha e daí fazendo montagem de foto, montagem de vídeo? Eu uso ele. Tem o iMovie, que é o editor que já vem no iPhone. Essa outra pastinha aqui é de um aplicativo que eu descobri recentemente. É uma plataforma, na verdade, que eu descobri recentemente. Que depois eu posso explicar mais pra vocês. É uma plataforma voltada pra influenciadores. Tem essa outra pastinha aqui que é de lazer, que tem alguns joguinhos. Gente, eu não conheço muitos jogos. Então se você tiver alguma dica de joguinho que é legal, me conta aqui nos comentários. Mas eu gosto de jogo fácil, um jogo muito difícil, assim, eu já... Já vem baralho todo, hein? O primeiro é esse, Palavras Conectadas, que basicamente você tem que formar as palavras com ele. Tem esse MM Fingers, que você tem que desviar das coisas usando o seu dedo. Eu fico muito aflita jogando esse jogo, quer ver? Aí, ó, você tem que ir desviando dos bichinhos com o seu dedo. Aí, já errei. Aí, eu sempre trombo! Não, é fácil, é porque eu sou muito ruim. Que desviando. Trombei. Sério, eu fico muito aflita. Por isso que eu gosto de jogo fácil. Tem esse daqui, que é um aplicativo que simula um piano. Eu acho ele bem legal. E aí, você vai tocando e tal, seguindo as notas. Eu acho ele bem divertido. Tem o Paul. Gente, me julguem. Eu tenho o Paul baixado no meu celular. Mas... É que eu fico cuidando do bichinho. A cara da mão. Eu não fico cuidando do bichinho, mas eu jogo... Eu gosto do joguinho que tem no Paul, sabe? Tem um monte de joguinho, então eu gosto de ficar jogando. Tem Netflix, que eu confesso que eu nem vejo muito. Eu não sou uma pessoa que assiste muito filme, que vê muita série. Nossa, até apareceu aqui. Estou com fome, me dê comida. O meu Paul, tadinho. Ele fica abandonado. Tem o aplicativo Capricho Wiki, que é da revista virtual da Capricho. Tem esse Hair Color, que às vezes eu uso ele pra pintar meu cabelo descolorido. Enfim, eu fico muito divertida. Eu acho divertido ficar pintando o cabelo nele. Meu celular é meio adulto, assim. Tem uns aplicativos que de vez em quando eu uso pra brincar, mas tudo bem. Tem essa outra pastinha. Aplicativos mais espirituais. Daí eu tenho o Liturgia Diária da Canção Nova. Que aqui você consegue ler o Evangelho do dia. No caso tem a primeira leitura, Salmo, segunda leitura e Evangelho. E no decorrer da semana eu gosto de ler o Evangelho também. Então tem aqui a leitura, o Salmo, o Evangelho. E também tem a humilhia. Então eu gosto bastante de usar esse aplicativo. Tem o aplicativo da Bíblia também. Que eu acho ele bem legal. Esse aqui é a Bíblia Ave Maria. E tem como você marcar. Ó, tem uns marcadores aqui. Tem alguns aqui que eu já marquei. E tem como também você destacar. Como se você estivesse grifando com marca texto, sabe? Aqui tem alguns destaques que eu já fiz. E tem essa outra pastinha aqui. Que eu nem coloquei nome nela. Eu só coloquei um carrinho, um talher. Porque tá Uber. Uber Eats. Que basicamente é um Uber, só que você pede comida. É tipo o iFood. Só que é da Uber. E tem o iFood aqui também. Tem isso daqui que são aplicativos... De Wi-Fi da câmera. Que eu uso pra conectar no Wi-Fi da GoPro, da câmera. Tem esses aplicativos aqui que são da Vivo. Tem esses aplicativos aqui que são de música. Esse primeiro é som de chuva. Que eu acho super relaxante. Então, sei lá, se eu quero dormir durante o dia. E dar aquele efeito de que tá chovendo. Coloca esse aplicativo. Tem esse segundo aqui que também é de sons relaxantes. Eu acho que tem tipo som de chuva também. Tem som de fogueira. Tem som de pássaro. Enfim, tem som de oceano. Tem várias coisas. Esse outro aqui também é nesse mesmo estilo. Tem o Spotify, que é o aplicativo que eu uso pra Ubi Música. Eu monto minhas playlists lá. É o aplicativo, assim, que eu mais gosto pra música. Tem esse aplicativo que é um afinador do Cifra Clube. E eu usava pra afinar meu ukulele. Inclusive, eu precisava tocar mais, aprender mais. Mas eu tô deixando ele abandonado. Gente, me lembrem e me cobrem. Porque eu tô muito falha. Tem esses outros aplicativos aqui que são de compras. O Mobi, que é uma loja de móveis. Que eu comprei vários móveis aqui pro cantinho. Foi nessa loja. Tem o Roamy, que é uma lojinha de roupa. Tem o Melios, que é o melhor aplicativo pra você conseguir, tipo, desconto, né? E aí você recebe uma porcentagem do seu dinheiro de volta. Tem o Shine, que também é tipo a Roamy. É uma loja de roupas. Tem o Mercado Livre, da Fit. Tem esses aqui que são de viagem, submarino, decolar, da Latam, azul, chinos. Tem esses aplicativos aqui que são pra saúde, mas eu confesso que eu nem uso muito. Esses três primeiros são todos aplicativos de exercícios, né? Que te dão treinos e exercícios pra você fazer. Tem o Clue, que é um aplicativo que você vê seu período menstrual. Eu já até fiz um vídeo aqui falando sobre ele. Sempre uso ele, achei ele muito prático. BT Fit, 8 Fit. Também são aplicativos que dão dicas de treinos. Esse atividade é um que já vem no iPhone, que também te mostra como que tá sendo seu desempenho, quantas calorias e tal. Eu uso ele mais sincronizado com o relógio, fica mais prático. Tem esse aplicativo Saúde, que também é do iPhone. E tem alguns outros aplicativos aqui que não estão separados por pastas, mas que são aplicativos que eu uso muito. O Pinterest, né? Não preciso nem mostrar. Se você ainda não me segue no Pinterest, eu tenho uma conta por lá, onde eu crio várias pastas de inspirações. Cabelo, foto de detalhes, penteados, decoração, unhas, looks, dicas capilares, maquiagem, enfim. Me segue lá que tem várias dicas e várias inspirações. Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube. O YouTube Studio, que vocês estão vendo aqui do lado, ele é um aplicativo do YouTube que me ajuda a ver dados mais estatísticos, assim, né? Como que tá sendo o desempenho no YouTube, como é o meu público. Enfim, eu fico analisando tudo que vocês fazem por esse aplicativo. Tem o Boomerang, Google Chrome, Instrek. Esse aplicativo, gente, ele me dá mais dados do Instagram. Tem esse aplicativo chiquíssimo, que eu acho ele bem útil. Eu também já fiz um vídeo mais específico sobre ele aqui no canal. Que ele, vamos supor, você tem uma saia verde. E aí você não sabe o que você usa com essa saia verde. Então você pesquisa lá. Você seleciona a saia, seleciona a cor da saia, né? No caso, verde. E aí vai aparecer vários looks só com saia verde. Então eu acho ele muito prático quando você tá querendo montar um look e não sabe o que combinar com cada peça. Tem o eTransfer, que também é uma plataforma pra transferir arquivos. Twitter, que eu não uso muito. QR Code. Esse aplicativo é só pra... Que identifica, né? QR Codes. Se tem algum pôster que tem algum QR Code, você coloca a câmera lá que ele vai identificar e vai te levar pra aquele link. Tem esse Speed Test, que é pra testar a velocidade da internet. Messenger, que é do Facebook, né? Esse eDownload também é do eTransfer. Eu não sei se ele é pra baixar e o outro é pra enviar. Não sei. Sei que tem alguma diferença entre eles. E esse aplicativo CutStory, que eu descobri ele esses dias. Eu achei ele muito prático. Sabe quando você grava um vídeo longo e aí você quer cortar ele direitinho pra postar no Stories? Esse aplicativo faz isso. Achei muito prático. Até mesmo pra cortar trecho de vídeo, né? Pra eu postar. Ah, e aqui embaixo tem o e-mail, o navegador Safari e o WhatsApp, que também são aplicativos básicos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que os aplicativos tenham servido, né? Pra vocês. Que vocês peguem as dicas. Que vocês peguem aí os aplicativos que também vão servir pro dia a dia de vocês. Um beijo. Muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus e tchau! Fiquem com Deus e tchau! Obrigado.